Olá, eu sou o João Guedes. E eu, a Suelen Costa. E esse é o Ordem do Dia, um podcast de jogo rápido da LESC que mostra o que os deputados pensam sobre os assuntos do momento. Neste episódio, quem está conosco é o deputado Matheus Cadorim, do Novo. E o que está na Ordem do Dia é a redução da burocracia. Deputado, agradeço a sua participação aqui neste episódio do Ordem do Dia e já começo perguntando para o senhor sobre o projeto que permite o pagamento de impostos via PIX. O que motivou essa iniciativa? Ótimo. Suelen, João, obrigado pela oportunidade e um prazer estar aqui falando com vocês nesse espaço que eu já estava olhando os outros deputados falando também. Ah, que legal. Daqui a pouco vai chegar a minha vez. A proposta do PIX nada mais é do que facilitar a vida do catarinense na hora do pagamento de taxas e impostos. Outros órgãos municipais e federais já permitem essa modalidade de pagamento desses tributos. E o Estado de Santa Catarina até então não tinha essa modalidade. A vantagem de pagar pelo PIX é que nós temos uma compensação imediata, nós não temos taxas de emissão de boleto, nós não temos uma burocracia de pagou na sexta, vai compensar só na segunda-feira. E isso facilita bastante tanto para o governo que vê essa compensação imediata do recurso, a entrada imediata do recurso, uma possibilidade muito menor de fraude, inclusive. E para o consumidor, para o catarinense no caso, o consumidor do serviço, uma facilidade também, uma vez que a praticidade de pagar um documento, por exemplo, de carteira de motorista, os exames e tudo mais, isso é feito imediatamente, não precisa esperar, não tem a burocracia e tudo mais. Então, quanto mais fácil for essa transação entre o catarinense e o governo, mais benéfico é por ambos os lados. Esse é o sentido do programa do PIX, do projeto PIX. E também é importante, deputado, que o PIX teve uma aceitação muito grande na sociedade. As pessoas estão usando o mundo. É uma das maiores evoluções tecnológicas do sistema financeiro do Brasil nas últimas décadas. Isso entrou na vida de todo mundo e o governo precisava ser atualizado também nesse sentido. Então, por isso, a nossa proposta para que o catarinense também tenha essa opção na hora de pagar seus tributos. Deputado, essa temática do uso da tecnologia para facilitar a relação do cidadão com o Estado é uma temática presente no seu mandato, também no seu partido? Na sua opinião, que outras iniciativas a Assembleia pode tomar no sentido de facilitar essa relação do cidadão com o Estado? Bom, quanto menos papel envolvido, melhor. A gente tem a possibilidade de ter tudo hoje de forma digitalizada. Então, essa é uma das prerrogativas do nosso mandato também. Economia de tudo que a gente puder economizar usando a tecnologia como ferramenta, tanto para a diminuição dos custos da máquina pública, como o aumento da eficiência também dos projetos que a gente apresenta, dos resultados. Tendo isso em colocação, um dos projetos de leis que a gente fez aqui foi a questão do projeto de lei feito com auxílio da inteligência artificial, que foi uma novidade, foi o primeiro projeto do Brasil a ser feito dessa forma e ganhou uma repercussão nacional e isso é um dos formatos de uso de ferramentas e tecnologia que a gente pode trazer para valorizar cada vez mais o dinheiro do contribuinte. Deputado, ainda falando em tecnologia, que o senhor tem bastante essa pauta, o partido tem bastante essa pauta, o senhor trouxe aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina um projeto para divulgar na internet, de forma que o cidadão tenha acesso, os estoques de medicação dos postos de saúde. É isso? Está em tramitação na Assembleia? Está em tramitação e foi exatamente esse que foi feito com o auxílio da inteligência artificial. Nós já sabíamos o tema do projeto que nós queríamos, mas aí eu fiz ela escrever. Então nós testamos com os prompts, que são as perguntas corretas, a gente foi testando até chegar no documento ideal e a facilidade com que ela entregou uma proposta que a gente já tinha em mente, mas foi muito rápido, comprova que efetivamente o bom uso dessa ferramenta auxilia a gente na produtividade das entregas aqui. É como eu sempre uso de analogia, eu posso cavar um buraco com uma colher ou com uma retroescavadeira. Se eu souber usar a máquina, eu vou construir um buraco ou vou terminar meu serviço muito mais rapidamente com maior qualidade. Então é justamente isso, saber usar as ferramentas para aumentar a produtividade aqui dentro. Essa questão de dar mais agilidade à relação entre o cidadão ou entre o setor privado e o governo envolve a aplicação de tecnologia, mas também envolve muitas vezes a questão de flexibilização de legislações. Tem um projeto da sua autoria que chama a atenção, que é a questão da possibilidade de venda dos naming rights, de eventos ou de espaços públicos. Qual a ideia desse projeto e o que isso pode trazer de benefício para o cidadão? Proposta do naming rights, que já é utilizado mundo afora, no Brasil também, por exemplo, a gente tem o exemplo da Neoquímica Arena, em São Paulo, que é a sessão de espaços públicos que tem uma deficiência de recurso para a manutenção desses ginásios, dessas escolas e até de eventos, cedendo para a iniciativa privada. A iniciativa privada assume a responsabilidade da reforma e da manutenção em troca de poder usar o seu nome como marketing para a sociedade. Então, o investimento ali lhe transforma em uma marca que a população entende que trouxe um benefício social também para a comunidade. Eu cito o exemplo lá em Joinville do ginásio Ivan Rodrigues, ginásio estadual, está lá parado, com o telhado furado, enfim, cedendo isso para uma marca, ela poderia botar seu nome lá. E a comunidade ia ganhar um novo espaço, a empresa ganha a possibilidade de um marketing super positivo e o governo, ele transfere a responsabilidade da manutenção para a iniciativa privada. É um ciclo virtuoso onde todo mundo sai ganhando. E esses projetos estão tramitando na Assembleia Legislativa, deputado, antes da gente encerrar? Todos tramitando na Assembleia e tem muito mais projeto nesse formato, pensando na agilidade, na economia, na eficiência, em benefício do catarinense, que a gente está trazendo aqui, em respeito, inclusive, principalmente às premissas do Partido Unido. Deputado Matheus Cadourinho, muito obrigada pela sua presença neste episódio do podcast da Assembleia Legislativa. Obrigada. Obrigado a vocês. Lembrando que esse programa está disponível no Spotify e nas redes sociais da Alença. Siga-nos acompanhando e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho